Olá, eu sou a Pati da Mawad, esse é o meu canal, assine, bate o sininho e fica com a gente. Já assinou? Não assinou ainda? Não acredito. Assine, bate o sininho e fica com a gente. Hoje eu estou com uma convidada muito, muito especial e eu vou contar por que ela está aqui hoje. Antes de ontem eu saindo da natação, aí resolvi passar num bazar na Avenida Paulista, mas assim, do nada eu falei, ah, eu vou passar lá hoje. Peguei o Uber, estacionei, atravessei e achei essa mulher lá dentro. Ela é de Juiz de Fora, nós fizemos um evento de moda em Juiz de Fora, mas a gente não se vê tem o que? Sete anos, cara? Sim, de cinco a sete anos. Gente, olha que loucura. Aí as pessoas falam, mas isso não acontece em São Paulo, acontece, está aqui a prova real. E como eu sou uma apaixonada por brechó, e eu sempre falo disso nos conteúdos do blog, estou sempre conversando entre as pessoas, eu tenho várias peças de brechó, porque eu sou realmente uma apaixonada por brechó, e uma consumidora. Há mais de, sei lá, 25 anos, 30 anos, eu já frequentava os brechós, que na verdade eram pouquíssimos, né, Aline? Sim. E a Aline é dona de um brechó em Juiz de Fora, e eu quero que ela me fale desse brechó, por que que ela começou esse brechó, como tudo começou. Então, eu sempre fui uma apaixonada por brechó também. Tudo começou a, vou colocar, não sei, meu filho hoje tem 15 anos, eu estava grávida, e entrei no meu primeiro brechó. Um pouco antes, na verdade, de eu ficar grávida, eu entrei no meu primeiro brechó, e fiquei encantada com aquilo. Eu achei uma experiência super legal, eu poder entrar num lugar onde não era tudo igual, onde não tinha a mesma estampa, numa saia, numa blusa e num vestido. Onde eu entrava e, de repente, tudo era diferente, como se eu estivesse ganhando um presente de Natal, que você abre e você não sabe o que tem dentro. E aí eu comecei a criar aquele hábito de frequentar o lugar, beleza. Comecei a comprar naquele brechó, e era um brechózinho de bairro, e aí minha vida... Em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora. E aí a minha vida continuou correndo, passei por vários trabalhos, enfim, fui ficando mais velha, e resolvi que eu queria ter o meu próprio negócio. E aí várias coisas foram passando pela minha cabeça, eu falei, poxa, eu queria alguma coisa onde eu conseguisse conciliar, ser mãe, ter um negócio dentro da minha casa, enfim. Eu pesquisando, pesquisando, falei, poxa, eu quero ter um brechó, eu queria ter um brechó online. E aí meti as caras, comecei a ligar pra amigas, pedindo desapego, vamos lá, vamos trazer aqui, vamos começar a vender suas roupas, vamos começar a fazer dinheiro. Eu tava na época de crise, tava começando a começar a crise. E assim eu comecei com a rata de brechó, que hoje a minha filhinha tem, a gente tá indo pro sexto ano. E com muito prazer a coisa tem crescido, e tive sim inspiração naquele primeiro brechó que eu entrei. Foi uma experiência muito bacana poder reviver durante todos esses anos aquelas experiências que eu tive a cada vez que eu entrava naquela loja e podia ter a sensação. Então hoje ver as minhas clientes entrando na minha loja e saber que elas estão sentindo o que eu sentia há 15 anos atrás é muito legal, é muito bacana. E sabe o que? Você ter um olhar muito refinado. E eu acho que isso dá, porque assim, é engraçado isso, não é qualquer brechó, sinceramente, assim, às vezes eu sou muito curiosa. Então eu entro em todos os brechós que eu passo na porta, eu entro. Mas tem muita coisa que você olha e você vê que é meio um acúmulo, não sei se você concorda comigo, enfim, meio um acúmulo de coisas que as pessoas vão... Não é o brechó bem garimpado, né? Você tem um olhar incrível, a mim tem peças valiosíssimas lá. Sim, é o que diferencia, na verdade, o brechó do bazar, onde a gente se encontrou e foi uma loucura, né? Ah, batida! A gente paramos o bazar de igreja. Paramos o bazar, estou se volando. Mas é o que diferencia o brechó do bazar e a curadoria. Então existem vários níveis de brechó diferentes. Existem os brechós vintage, que só trabalham com peças vintage, existem os brechós mais modinha, existem os brechós que trabalham só com peças de altíssima costura, que tem peças de mil reais pra cima. Então a curadoria é que vai definir o nível de brechó que você está entrando. E a cliente também te dá meio guia, hoje, por exemplo, que você já tem um tempo de mercado. Sim, sim, você começa a conhecer a sua clientela e você já sabe o que você precisa. Você já sabe o tipo de peça que a sua cliente está procurando, você já sabe o tipo de peça que o mercado busca. Hoje eu tenho um olhar que eu não tinha há cinco anos atrás, e hoje eu tenho uma paixão diferente. A minha visão hoje não é só mais por peça barata, eu tenho hoje uma paixão pelo consumo consciente, eu tenho uma paixão pela sustentabilidade. Então, hoje eu observo se a peça é feita à mão ou não, eu observo se ela é produzida no Brasil ou não, se a marca tem uma questão ética ou não. Isso é muito legal, isso vai deixando você com uma consciência também muito mais tranquila. E você vai dando uma personalidade, né? Eu percebo isso, como eu vou entrando e vou sempre procuro, eu vejo isso, tem lugares que eu entro, só de entrar você já vê que a pessoa tem essa preocupação de ter peças e ter um espaço com mais personalidade. Porque é engraçado, quando eu comecei a frequentar a prexão, as pessoas falavam assim, Ah, mas você vai porque a roupa é baratinha? Eu queria que você falasse disso. Não necessariamente. Não, eu vou porque eu gosto de peças únicas, eu conheço muito modelagem, eu sou uma apaixonada por tecido, a mãe, eu sempre falo dela, porque a mãe tem 97 anos, meu pai costura desde os sete, papai ele parei, tinha loja de tecido, então eu tenho uma relação com tecido muito de amor, assim, de sedução, tecido me seduz. E no brechó você vai olhar, achar modelagens que a gente não acha hoje em dia. Qualidade, que a roupa cada vez mais menos, né? Estão falando do geral, né gente? Não estou dando detalhes. Mas eu acho que isso acaba personalizando, eu gosto muito da peça personalizada, um monte de roupa minha que construo, que costuro, então eu gosto, e você com o brechó você consegue fazer isso, né? Sim, sim, eu acho que a questão do preço, é, assim, quando você vai a um brechó procurando por preço, aí depende do que você está procurando. Se você, como você falou do tecido, se você é uma pessoa que é apaixonada por tecido e você é apaixonada por seda, hoje em dia você achar um produto de seda, você vai gastar de fato muito dinheiro para você adquirir um produto de seda. Aí, beleza, no brechó você vai conseguir comprar um produto de seda pura, é, por um preço muito mais barato. Agora, se você está procurando por uma blusa preta modinha, é, não modinha, uma blusa preta básica, mas que seja temporal, tá? Sim. Uma camisetinha preta. Você pode comprar essa camisetinha preta básica num brechó por R$50,00, ou você pode comprar essa camisetinha preta básica na esquina por R$15,00. O que que é mais barato para você? Os R$15,00 na esquina ou os R$50,00 no brechó? É, depende. Se você comprar essa camisetinha básica por R$15,00 na esquina e você for usar ela uma, duas vezes, porque ela não te vestiu bem, porque você lavou ela duas vezes e ela descosturou, ela rasgou, ela desbotou, ela ficou toda torcida, você pagou super barato numa peça que você não vai usar, ou seja, você jogou seu dinheiro fora, ela não é barata, ela é cara. Foram R$15,00 caros. Agora, você pegou seus R$50,00 e foi num brechó. Ah, mas R$50,00 numa peça de brechó é uma peça que na loja nova você pagaria uns R$300,00. Então você comprou uma camiseta de R$50,00 que você vai usar ela dezenas de vezes, você vai usar anos uma camiseta. São R$50,00 mais baratos do que os R$15,00. Essa é a diferença do barato para o caro. Não só o valor de dinheiro que você vai pagar na peça, mas o tempo de vida útil que essa peça vai ter. Não só para o seu bolso, mas aí entra a questão da consciência, da vida útil da roupa. E você é uma consumidora? Sim, eu acho que todas nós mulheres somos. Dentro ainda dessa questão do consumo consciente, eu brinco que você consumir consciente não é você se vestir de garrafa pet. Então você pode sim, você pode sim consumir, mas você tem que fazer a coisa girar. Então eu gosto de roupa, mas entrou uma roupa no meu armário, eu me obrigo a tirar uma, às vezes até duas. Eu faço isso também, então uma camiseta sai uma. Sempre, 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 sempre. Entrou uma, tem que sair outra. E eu sempre me obrigo a tirar mais uma, para tentar cada vez mais diminuir. E sabe uma coisa também, assim, que tem acontecido bastante com essa coisa da mudança de casa? O meu guarda-roupa está cada vez menor assim. Mas eu tenho peças clássicas, eu tenho um vestido que um namorado me trouxe para escolha, uns anos atrás, de franja, de seda. Ninguém nunca tinha feito franja. E é um vestido que eu não vou tirar nunca do meu guarda-roupa. Sabe assim, ai, tem uma festa, pá! Eu tenho o quê? Um cinco, seis, tem um editorial no blog super legal. Que são peças que vêm me acompanhando há muitos anos, algumas de brechó. E que são peças valiosíssimas, porque elas são clássicas, são uns tecidos nobres, super bacanas, umas modelagens incríveis, atemporal. E isso o brechó proporciona, né? E tem uma coisa que eu acho que apareceu muito hoje em dia, é essa coisa de não repetir roupa. Isso é tão feio, né? É tão feio não repetir roupa. E aí as pessoas começam a acumular muito, igual essa peça que você tem. Ela é linda e você não vai se desfazer. Aí uma pessoa vai comprar outra roupa, porque ela não pode usar de novo essa peça que é linda e que não vai se desfazer. Por quê? Por que não repetir? Se eu gosto da roupa, eu uso a roupa até cansar. Aí quando eu canso, eu deixo ela descansar um pouquinho no armário e começo a usá-la de novo, até cansar de novo, sabe? Então não é o menor problema disso. Com as mídias sociais, tudo fotografado ao extremo, as pessoas não querem mais ter várias fotos com a mesma roupa e elas não usam mais. Na verdade também, sabe uma coisa que eu percebo? As roupas antemporais, você transforma ela de várias formas. Você faz vários looks com a mesma peça. E aí eu falo, eu insisto muito com a coisa da criatividade, que eu falo, mas eu não sei como usar brinca, porque eu vou dar um experimento com um, experimento com o outro. Uma saia, eu tenho uma saia plissada, que eu estou hoje, eu coloquei esse vestido, que é do brechão dela para dar pinta, não é linda? Mas eu tenho uma saia de plissada hoje. Gente, eu já fiz o diabo de looks com ela. De festa, de vou para a feira de chinelo com ela, sabe? Porque você vai meio brincando e vai transformando. E eu, eu sinceramente, não sei se é porque eu já tenho essa paixão com o brechão, mas eu acho que as peças de brechão, elas têm essa característica, assim, de dar mais glamour, mais personalidade, mas vem uma coisa meio glamourosa, porque você sabe que ali tem história, né? Eu adoro as coisas com história. Eu acho que, sei lá, acho que transforma, assim, foi uma coisa muito interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. As suas clientes, tem clientes, elas quando, a primeira, sei lá, pensa em alguma cliente das antigas, assim, ela já era uma apaixonada ou ela foi sendo seduzida pelo brechão? Porque eu conheço um monte de gente que não come o brechão de, ah, essa roupa de gente que já morreu, ah, essa roupa que alguém já usou, tem um preconceito ainda. Sim. Eu acho que hoje a coisa é bem diferente do que eu estou falando de 20, 25 anos atrás. Mas como é? Então, eu tenho as duas. Os dois casos. Mas eu acho que o mais curioso é que foi se apaixonando, né? Eu tenho uma cliente que era exatamente isso. Ela tinha esse preconceito de não usar roupa por não saber se a roupa era de alguém que já morreu. E a minha curiosidade é isso mesmo. Ela sempre chegava na loja perguntando, essa roupa aqui, ela é nova ou ela é usada? Porque o brechó também tem a roupa que é nova, que às vezes você ganha e você nunca usou. Ela está lá com a etiqueta ainda. E aí eu tinha que ficar repetindo essa resposta em todas as peças que ela pegava. Hoje em dia, ela não liga, ela não faz a menor ideia, ela já não pergunta mais nada. E pelo contrário, ela já até brinca. É divertido. É muito divertido. É muito legal. E isso é ela se rever, sabe? Ela passou por cima do preconceito dela. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E quais são os critérios que você usa para garimpar? Tem alguma coisa assim que você fala? Eu sempre penso nisso. E ela comprou umas peças incríveis. E é tão interessante porque, assim, de repente você estar com uma pessoa, deixa eu te dar um olhar diferente, né? Eu comprei duas saias. Aí uma das saias eu falei, essa saia eu nem compraria. E aquela saia branca é muito a tua cara, né? Sim, sim. E aí eu falei, essa peça eu não compraria. Mas está vindo verão, eu vou para a praia. É aquela saia de algodão, 100% algodão branco. Você vai colocar com chinelo, um top de biquíni, vai estar tudo lindo, né? Eu falei, ah, vou lhe pá. E também era cara, né? A gente já deu sorte de estar com 50% nas peças que eu comprei. Mas me conta, qual é o critério que você usa? Se existe isso? é uma coisa meio intuitiva. Eu vou muito no olhar. Eu olho, eu tenho que gostar da peça. Não tem jeito, eu tenho que me apaixonar por ela. Claro, tem algumas coisas. Sempre? Sempre. Porque às vezes você vê uma, não acontece de você ver uma peça e falar, isso é a cara da fulana, mas não ser uma peça que você se apaixonou? Mas aí eu me apaixono pela fulana. Entendi. Sabe, é como se eu fosse a fulana. Ah, isso acontece demais. De repente, é uma peça que não tem nada a ver comigo, mas ela tem a ver com a partida. E aí, na hora que eu, é como se eu olhasse aquela peça com teus olhos. E aí eu olho e falo, nossa, é muito linda, é a cara da fulana. Então, tem que ter identificação com alguém. Eu não consigo olhar para uma peça que não me diz absolutamente nada. sim, mas para entrar no brechó. Porque de repente tem coisas que você... Qualidade, qualidade, como eu já tinha falado antes, eu dou prioridade para marcas que são de produtores locais. Então, mesmo que eu esteja garimpando fora do Brasil, eu dou prioridade para marcas que tenham algum tipo de ética na produção. Eu gosto do diferente. Então, quanto mais exótico, mais eu gosto. Porque, como eu trabalho também com a recebeu, eu recebo peças de fornecedores, o que eu recebo já é muito o senso comum. Então, quando eu vou buscar, eu tenho que buscar o que é exótico. E eu gosto, eu adoro coisas diferentes. Então, quando eu garimpo, geralmente eu garimpo o exótico. Mas, sim, eu busco muito pela qualidade. Tem que ter a qualidade. porque senão também tem que ter a história, né? Claro. Porque senão, uma coisa que você já vem vindo há muito tempo, né? É. E aí tem aquela peça que é muito, 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 muito antiga. Aí ela, poxa, sabe que eu fiquei uns 10 anos, sem exagero, uns 10 anos procurando, sabe aquele casaco, assim, um casaco de lã que eu vou usar para o resto da minha vida. Eu te juro, eu demorei uns 10 anos, mas me apaixonei, assim, Helena e Vazê, uma lã pesada, já tem ele há bastante tempo, só tem dois montanhos. Gente, eu fico me vendo velhinha com aquele casaco, aquele maravilhoso, chique demais, assim, comprei num, mas eu demorei. Pois é, mas peça é muito específica, porque eu sabia o que eu queria. E você tem muito esse olhar também. E na verdade, quando a gente sai para garimpar, a gente não sai para garimpar, eu acho que a peça é que garimpa a gente, né? É verdade. Porque você não sai procurando por alguma coisa, eu não saio procurando por uma saia preta. De repente, eu chego e vou de cara com um vestido cônido. Eu não saio procurando por algo, eu encontro. É, e isso vai acontecendo mesmo, Essa coisa das peças te acharem, ainda mais você, que está sempre no meio, né? Sim, tem dia que a gente sai. Que é o seu trabalho, na verdade. Sim, tem dia que sai uma frustração, não encontra nada. Mas, em compensação, tem dia que é igual o Cosmo Damião. É uma delícia. Cosmo Damião maravilhoso. É muito bom. Agora, vende aí tua rede social, Aline. Então, Raca de Brechó. Conta, você vende para o mundo inteiro, né? Se quiser, vende lá fora, já vendi inclusive, tenho duas clientes na Itália, que compram, mando para Itália, com uma certa frequência. Isso também é muito bacana, que a gente tem acesso, Isso eu acho cada vez melhor, essa dele. Isso é legal, assim, o Brasil, o mundo está ficando cada vez menor, né? Felizmente. É, mas mando o Brasil inteiro, Correios manda o Brasil inteiro, e o Instagram, Raca de Brechó, tudo junto, tudo junto, sem, sem absolutamente nada. E Facebook, a mesma coisa, Raca de Brechó, WhatsApp também, pode ser? Pode, pode ser. Tem vontade. 329-8813-5046, mas lá no Insta também tem o WhatsApp, e aí a gente atende 24 horas por dia. Que é uma louca, é obsessiva também, tá? Workaholic. Ah, mas é muito bom, trabalhar com o que a gente gosta, é muito demais. a coisa melhor do mundo. E aí também tem essa coisa, né? De você estar ali, é o dia a dia, e você também, não é uma coisa que você vai buscar na rua, você está ali, né? Você tem as peças ali. E de quando, quando que você percebe, você está na hora de garimpar, você não tem isso, você vai garimpando sempre? Não, cada viagem que você faz, você vai em algum lugar? Depende, Dentro da, porque eu também garimpo dentro de Juiz de Fora, eu também faço garimpo lá, e aí chega período que eu começo a perceber que o estoque da loja está começando a diminuir, e aí eu tenho que sair para garimpar. Vai meio que de acordo com a minha agenda, se eu estou começando a ter um espaço na agenda, e aquela coisa, aquelas todas bonitinhas, me coçando, ai, eu estou querendo ver que vai, eu saio e garimpo. Mas toda viagem eu garimpo, então se eu saio para passear, pode ter certeza de que eu estou garimpando também. Para o exterior sempre, 100% das vezes, e uma coisa que eu gosto de deixar muito clara, eu vou garimpar no exterior, eu não garimpo em Outlet, pelo amor de Deus, o garimpo embrechoso do exterior, não existe garimpo em Outlet, isso é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É que tudo bem, né? Eu acho que, eu acho que não sei, eu acho que quando você tem um olhar cada vez mais aguçado, você sabe exatamente como foco, eu tenho uma amiga que vendeu vintage de ano, vendeu, não vende de ano, mas ela tem um olhar super alusado, e é exigente, só acessórios, só bijuteria, acessórios, muita coisa de enjoy, que ela vai também, para tudo quanto é canadona. e eu acho que quando você foca, que é assim que você quer, é ok, mas também tem brechó, às vezes eu entro nesses de, não é a mesma coisa que um brechó, eu entro nesses bazares de igreja, acho coisas preciosíssimas, mas tem um monte de coisa que você vai achar em qualquer esquina. Ah, eu já, sim, nesse bazar que a gente foi, eu comprei um lenço indiano, de verdade, lindíssimo, então, você, você se depara com coisas incríveis, e você também se depara com coisas nada a ver. Por isso chama garimpo. Por isso fala nem sem tudo, né gente? Por isso chama garimpo. Porque é outra loja, né? Sim, por isso chama garimpo, e por isso existem os brechós, que vão fazer, esse garimpo, para vocês, para os clientes comprarem, porque se todos os clientes forem entrar nos bazares, ter esse tempo, de fazer essa, né, olhar, enfim, vai acabar comprando peça, que está furada, que está rasgada, que está prestes a rasgar, porque tem isso também. Eu recebo isso, recebi isso essa, essa noite, um depoimento de uma, de uma dona de multibrechó, elogiando, um comentário que eu fiz, falando das minhas peças e tal, comentando que ela, tem muito medo de comprar online, porque ela já recebeu, ela fez uma compra online de uma loja, que ela recebeu peças, velhas, que estavam podres, na hora que ela colocou no poupa, a peça estourou, rasgou, então isso é a transparência, que deve existir, entre o vendedor de brechó, e o comprador, aí é a curadoria, é o que a gente faz. Gente, visitem lá, incrível, ela tem um puta bom gosto, tem peças descoladíssimas, e tem uma coisa de composição, também, que eu gosto muito, adoro, eu já mostro os lookzinhos, é uma delícia, é igual a brincade de Barbie, é muito bom. E muito obrigada, tá vendo como a vida é, eu passeando na Avenida Paulina, você deu de cara com essa maravilhosa? E foi muito engraçado, que a gente entrou numa, eu entrei na primeira salinha, que são várias salas, aí a mulher falou assim, nossa, toda a beleza ficou pra você, aí eu olhei ela de costas, falei, nossa, parece com a Aline de Juiz de Fora, mas, imagina, parece, eu jamais ia imaginar, que essa mulher ia estar aqui em Juiz de Fora, aqui em São Paulo, e no mesmo lugar que eu, totalmente inusitada, aí eu fui, troquei de sala, na hora que eu troquei de sala, eu falei, cara, achei que era você, e é você, muito obrigada, eu aproveitei pra gravar esse vídeo, porque ela tem muito pra falar, e eu sou uma apaixonada por brechó, eu falei, vamos gravar um vídeo, que eu tô gravando amanhã, e tá aí pra você, um beijo, assine, bate o sininho, fica com a gente, e muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.